pessoal é você é esse vídeo é só para mim dar uma explicação aqui pessoal ligou e dizendo que tiveram problemas quando foram utilizar esse meio que eu tô fazendo esse aqui não que eu agora tô com uma vara mas eu postei um vídeo postando com material de praia nesse local aqui e algumas pessoas foram fazer e não deu certo porque engalhou é preste atenção esse local aqui do rio é eu joguei a vara com material de praia porque eu já vi outras pessoas pescando com tarrafas corretão aqui é limpo não tem pedaço de pau pedras que engalhe o seu material então para você utilizar o seu material material de praia e um local assim é necessário que você conheça o fundo e você saiba que não tem um é é é pau porque se tiver naturalmente vai engalhar e é muito difícil você desengalhar porque tem a chumbada é pesada são geralmente são três anzóis